Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia meus amigos e queridos seguidores do canal Speed World Informática Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2024 Agora são aproximadamente 10 horas da manhã Hoje viemos fazer a aplicação do rejunte no piso onde foi publicado um vídeo hoje onde eu estou mostrando todos os trabalhos que foram feitos inclusive quanto foi cobrado e hoje redondando para a nossa soma tem três dias trabalhado, não chega a isso mas eu redondei para três dias se você quer saber quanto ficou esse trabalho aqui eu vou deixar aqui no cards o vídeo onde eu estou apresentando para vocês o piso devidamente rejuntado aliás, o piso assentado com rodapé e hoje estou aplicando, já aplicamos o rejunte e o rejunte gente, é esse rejunte aqui deixa eu pegar para vocês aqui inclusive é um rejunte muito bom de uma marca muito boa talvez vocês não conheçam aí o rejunte que está sendo aplicado e que foi aplicado ele é o o cinza ferro aqui esse potinho ele vem com dois quilos conforme vocês estão vendo aí na embalagem e essa área aqui ela consumiu aproximadamente um quilo e pouco ainda sobrou um pouquinho aqui ainda então essa área ela dá 14 metros 222 não chega a 14 metros e meio metros e meio mas o rodapé então assim para essa área você pode comprar um pote com dois quilos lembrando também que o que vai determinar o consumo do rejunte é o tamanho da placa se a placa é maior que essa o consumo é menor e a junta é 2 milímetros se você pegar uma placa menor essa aqui dá 57 por 57 e meio 57 e meio por 57 e meio que é a dimensão dessa placa e um pote com dois quilos dá e sobra eu recomendo que vocês façam a metade deixa descansar ali uns 10 minutinhos depois vocês voltam remexem o rejunte fazendo um pouquinho mais mole depois remexem ele sem pôr água e aí vocês aplicam o rejunte na superfície das placas cerâmicas esse piso aqui gente ele é um piso ele não é liso tá certo porém na hora de fazer a aplicação do rejunte é importante a gente entender que quando você aplicar o rejunte evitar espalhar demais nas placas vocês podem observar aqui na filmagem que o rejunte ele foi retirado todo o excesso tá e isso vai facilitar muito na hora da fazer a limpeza antigamente tá o cara que é azulejista velho e o cara que já conhece ou você que não é azulejista porém já né já trabalhou com esse piso já viu antigamente os pisos aterrapantes eles eram muito na parte superior bastante áspero né e isso dificultava a limpeza e eu costumava fazer o que aplicar uma cera incolor tá um dia antes ou até algumas horas antes e depois a gente vinha aplicando o rejunte claro a gente aplicava a cera sem deixar a mesma cair na junta o que a gente costuma fazer na hora de fazer a aplicação do rejunte tá independente de qual piso que seja enfim a gente limpa retira todos os espaçadores raspa onde tem que raspar retira todo o excesso de argamassa na hora do assentamento é importante o assentador com o próprio espaçador retirar o excesso na hora de fazer a limpeza não sofrer muito a gente retira os espaçadores faz uma limpeza com o auxílio de uma faquinha da ponta fina tá varre o local e aí eu passo um pano molhado vocês podem passar um pano molhado para retirar todo aquele pózinho que fica não tem problema se o pano for encharcado tá porque aqui no caso a parte de baixo foi feita uma massa tipo farofão então assim ela absorve mais rápido se é o assentamento piso sobre piso é mais complicado que a parte de baixo não vai absorver então na hora de passar um paninho tomar cuidado para não encharcar demais depois vocês terem problemas aí aguardar pelo menos uns 20 minutos 30 minutos ou até um pouco mais vai depender também da situação do tempo ou seja das condições climáticas aqui por exemplo é uma garagem então a gente não tem aqui o sol batendo diretamente sobre as placas cerâmicas é importante também que em locais externos onde você não tem a proteção de uma laje de um telhado a gente tomar cuidado para não deixar exposto por muito tempo porque o sol ele vai ele vai fazer com que esse rejunte seque muito rápido e isso vai caracterizar o que? até a pouca resistência do material isso é importante e aqui aguardar uns 40 minutos 30 minutos 40 minutos e com o auxílio de uma espuma e com um balde com água limpa vocês vêm fazendo a limpeza tá certo? vem retirando todo o excesso e vem dando acabamento a limpeza é rápida isso aqui a gente vai fazer em 10, 15 minutos a aplicação também não demorou muito então assim nesse caso aqui vocês podem observar que já secou nós percebemos que a parte superior já está toda branca assim, isso já dá o sinal de que está secando aqui para vocês verem está vendo? até passei o dedo já aqui o rejunte ele não segura como antigamente nas placas cerâmicas antigamente está vendo? aqui te passa a mão olha lá olha lá certo? olha lá por que que eu falo isso? que muitas vezes a pessoa eu já presenciei isso já vi também na internet alguns vídeos desculpa o termo da palavra bizarros aonde você aplica o rejunte hoje e amanhã você vem com areia retirando o excesso gente, isso não existe a aplicação do rejunte ela é digamos assim que é instantânea você faz a aplicação e faz a limpeza entendeu? por que? como é que você vai dar o acabamento depois? então o acabamento é feito com espuma eu vou até pegar um pedacinho de espuma aqui vou simular para vocês e como é que é feita a limpeza tá? eu estou com um balde com água aqui eu vou levar ali em cima e vou mostrar para vocês como que é feita a limpeza sem a gente né ter esse problema aqui em relação ao que a gente acaba visualizando na internet dá uma rei pessoal pra querida bom dia pode aproximar mais aqui fazendo favor nessa área que eu vou aplicar primeiro aqui eu estou com um balde com água limpa tá? um pedacinho de espuma olha lá torce bem ela olha aqui aqui a gente faz assim eu começo pelo rodapé tá vendo? ó olha lá olha aqui olha que beleza olha isso aí que é uma beleza tá vendo? vira o outro lado da espuma passa ele cruzando assim aqui vem aqui olha a gente vem torce novamente eu venho aqui a escolha da espuma gente é muito importante viu? e não pode ser um pedaço muito grande não só um pedaço você consegue cabe na palma da mão da pessoa não não tá vendo? olha que maravilha não tem porque você passar o rejunte hoje e limpar amanhã isso não funciona isso aí se você ver algum vídeo na internet isso aí é coisa que deveria ser até bonito olha lá olha que beleza mostra pra gente bem de pertinho a junta do do nosso piso tá lisinho tá vendo? olha lá aqui isso aqui você limpa em 10, 15 minutos olha lá tá vendo? olha lá deixa eu passar aqui pra gente finalizar o vídeo vira ela o segredo é você virando a espuma gente e torcendo ela agora por que que eu vou passar o rejunte de hoje e vou limpar amanhã isso não existe a limpeza a limpeza pós-obras aguarda pelo menos 72 horas tá? não utilize produtos abrasivos como ácidos outras coisas que possam aí de fato acabar danificando agredindo a superfície das placas cerâmicas no mercado hoje nós temos aí produtos específicos e desenvolvidos pra essa finalidade tá? olha que beleza ó ó vendo? olha que acabamentinho que ficou valeu? hoje já não se fabrica mais pisos como antigamente o piso parece se precisar de uma areia em cima sabe? ele é bem poroso então assim os rejuntes hoje também que estão desenvolvidos né? a sua química facilita muito a limpeza além de ser rejuntes mais resistentes impermeáveis né? então assim se adequa a quem realmente quer agora a gente não vai ficar no passado né? aqui não precisa passar cera ou nada disso como eu falei pra vocês sai fácil né? passa o rejunte retira todo o excesso aguarda uns 30 minutos 40 minutos aí você vem fazendo limpeza dando acabamento com a espuma tá bom? não caminhe sobre as juntas recém rejuntadas porque você pode aí marcar ela enfim né? então e não lave o piso antes de rejuntar e muito menos o piso assentado hoje e lavar amanhã tá bom? a limpeza pós-obras no mínimo 3 dias tá certo? então é isso gente esse é mais um vídeo pra você que acompanha o canal aqui no canal Speed ou Informática para mais informações como essa se inscreva no canal ative todas as notificações de vídeos que aqui a coisa é pra funcionar valeu? é isso aí bom tô de cara nova piso a barba ontem porque estava com alergia muito grande aqui né? coçando muito e aí ontem eu fiquei acho que uma hora lá fazendo aí a limpeza da manhã eu queria ficar com ela mas infelizmente a barba da gente ia pegar muito pra que der então a gente tem que tomar cuidado valeu gente foi um abraço e até os nossos próximos vídeos tchau 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 tchau